Um pouco, porque tem que cair o que você estudou, né? É muita matéria, eu tenho um pouco de sorte ali também, pra cair o que você estudou. E quando eu abri a redação da segunda fase, o tema era esse. Então eu escrevi tranquilamente, mas sem muita esperança, porque era meu primeiro concurso da magistratura. Isso já era ali, outubro, final de 2007. Em dezembro saiu o resultado e, de repente, eu vi que eu estava aprovada pro exame oral da magistratura, pra última fase da magistratura de São Paulo, assim. Aquele momento que você fala, meu, tô aprovada, você comemora e fala, putz, eu tô aprovada. Ah, mas e agora? Exatamente. O que que eu vou fazer, porque eu não tô pronta pra encarar a banca da magistratura? E, mas enfim, segui ali. Fui fazer a prova oral da magistratura, aí eu já tava aprovada em algumas coisas. Eu já tava aprovada na segunda fase da magistratura no Paraná. Já era um período que aquele conceito que o professor tinha mencionado, que as coisas vão começar a fazer sentido. Eu fazia cursinho de segunda, eu trabalhava durante o dia, e à noite eu fazia cursinho de segunda a sexta. No sábado eu fazia cursinho de legislação especial. No domingo eu fazia uma pós, até meio período. Então, assim, eu estudava. Ou seja, não tinha outra coisa na vida. Eu estudava o tempo todo. O tempo todo. Todo o tempo. Era... Desde sempre, né? Só isso, sim. Desde sempre também. Não foram, por exemplo, eu estudei dois, três anos. Não, você estudou desde sempre. Eu saí da faculdade e comecei a fazer cursinho. Então, assim, eu tinha um foco muito grande que eu precisava disso, assim. Eu não me via na advocacia ganhando dinheiro. E eu precisava ganhar dinheiro. Precisava ganhar dinheiro porque, em algum momento, ou eu ganho dinheiro para me sustentar aqui, ou eu vou voltar para a minha cidade. E eu não queria voltar para a minha cidade. Eu já estava acostumada com São Paulo. Eu queria... Eu queria passar no concurso. E aí fui no concurso. Teve o sorteio para magistratura. Eram três vezes por semana que eles examinavam os alunos, né? Ali, prova oral. E eu caí no último dia, que era em maio. Caraca, um mês. Foram meses. A gente ia lá, assistia, anotava algumas perguntas. Foi maio ou abril, agora eu não me recordo. Mas foram meses. O meu era o último dia. A vantagem de ser no último dia. Eu fui examinada na terça. Dois dias depois saiu o resultado. Então, era assim. Você, na magistratura, naquela época, você tinha que apresentar a documentação. Então, fui aprovada em todo o psicológico, tanto da Polícia Federal, quanto o psicológico da magistratura, quanto o psicológico da Polícia Civil. Então, o meu psicológico é maravilhoso, gente. Ótimo. Todas essas provas. E aí, quando chegou ali para fazer o exame oral, eu fiz. Achei que tinha ido bem, razoavelmente. As perguntas meio que se repetiam, do que eu já tinha visto. Mas eu não passei. E naquela época, você não recebia nota. Então, você recebia que não havia passado. E aí, deu aquela... A expectativa baixou. E a prova de delegado era domingo seguinte. O resultado saiu numa quarta ou quinta. E a prova de delegado de São Paulo era domingo. Que eu havia me inscrito também. Porque eu me inscrevi em todos os concursos. E aí, eu já fiquei assim. Falei, não vou na prova domingo. Não é... Para entrar na polícia, tem que conhecer alguém. Que era o que o pessoal falava no cursinho. Enfim, quando chegou no dia, eu falei, eu vou fazer a prova. É a tarde, vou fazer a prova. Eu estava estudando muito. Então, tudo bem passar na primeira fase. Para mim, era até uma obrigação. Fui, fiz a primeira fase. Passei. Veio a segunda fase. E aí, eu me deparei com pessoas que estavam estudando. Que eu continuei no meu cursinho. E tiveram outros cursinhos que estavam preparando especificamente para o concurso de delegado. Então, eu estava estudando muito todos os temas. Mas, eu não estava estudando para aquele foco concentrado. Quando chegou na segunda fase, eu lembro até hoje. O tema da redação era o Estado Democrático de Direito e o Direito Penal do Inimigo, que é de Jacobes. Tudo que eu sabia de Jacobes era que ele era contra a teoria de Roxin. E eu sabia muito de Roxin. Mas, eu sabia muito pouco de Jacobes. E eu escrevi quase toda a minha dissertação sobre Roxin. No final, eu dei uma embromada ali, que ele era contra a Jacobes. Quando saiu o resultado que eu estava aprovada, eu falei, gente... E não é que deu certo? O negócio está indo assim. E aí, eu fui para a minha segunda prova oral. E, nesse momento, eu falei assim, vou lá ver como é que é. Trabalhava no Ministério Público, na época, eu era oficial de promotoria. O foco... Já tinham feito a minha entrevista social, a investigação social. Para quem não sabe, o concurso da polícia, antes de você fazer a prova oral, é feita uma investigação social. O delegado tinha ido lá falar comigo, como eu não tenho família aqui. Ele foi lá no Ministério Público falar comigo, falar com colegas do meu destrabalho. Ele imprimiu no Google os concursos que eu havia feito. E ele falou para a minha amiga, ela quer magistratura. Então, assim, para mim, ficou parecendo que eles não vão me aprovar. Porque eles sabem que eu quero magistratura, né? Enfim. Fui para a prova oral. Uma prova oral que eu fiz tranquilíssima. Por quê? Porque a minha impressão era, eles não vão me aprovar. Eles não vão me aprovar mesmo, eu vou... Vou lá para fazer um... Para não dizer que eu não fui e vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. É isso. E aí, eu fiz uma prova com muita tranquilidade, assim, dentro do possível, né? De um concurso público. E, 5 de novembro, eu lembro porque foi 4 dias depois do meu aniversário, aí, tinha entrevista. Na entrevista da magistratura, quando eu entrei, porque eu sou muito pequena, né? Então, as pessoas olham para mim, elas me dão uma idade... Hoje, não mais que tem as ruguinhas, né? Mas sempre me deram a idade menos do que eu tenho. E aí, quando eu entrei para fazer a entrevista, porque além da prova oral, tem entrevista, né? Primeira coisa que o desembargador falou para mim, ele falou, a senhora não acha que a senhora é muito nova? Aí, eu falei, ah, eu tenho 25 anos, né? Eu já tenho todos os requisitos necessários. Quando eu entrei para fazer a entrevista para delegado, que era o doutor Bittencourt, que depois eu conheci e tudo. Primeira coisa que ele me falou, ele falou assim, a senhora não acha que é muito nova? Eu falei, ah, não, gente, de novo essa pergunta? Ai, gente. Toda a idade certa, eu tenho que parecer mais velha, né? E aí, quando saiu 5 de novembro, saiu a minha aprovação. E eu não acreditava. E quem viu, foi, eu tenho um colega de faculdade, que estudou na minha sala. Meu nome é cheio de letras, né? Minha mãe trabalhou ali, cheia de letras. Então, não é um Daniela comum. Esse meu colega de faculdade foi na Acadepol e falou, Dani, você passou? E aí, eu falei assim, Fábio, confere meu nome, confere meu RG. Ele, Dani, só tem uma Daniela. E aí, é você? Eu sei como é que o seu nome escreve. É você. Eu falei, não, mas confere meu RG. Porque, assim, eu não acreditava naquilo, né? E aí, eu fiquei por um tempo ali paradinha no Ministério Público, que eu trabalhava, sem contar nada para ninguém. E aí, depois, a notícia foi passando. E eu falei, cara, eu estou aprovada, né? Assim, no concurso. O salário era bem ruim para delegado naquela época. O que estava no edital, né? Pelo menos, era assim, dava R$ 1.500 a mais do que eu ganhava como oficial de promotoria. E aí, o promotor com quem eu trabalhava, ele falou, por que você não fica estudando para a magistratura mais um pouco? E eu falei, não, eu vou. Eu vou assumir. Em janeiro de 2009, eu fui, tomei posse e tal. E por que eu estou contando isso? Porque, muitas vezes, a gente escolhe a nossa carreira e, muitas vezes, a carreira escolhe a gente. Muitos amigos meus, que eram focadíssimos em serem delegados, ao longo da Acadepol, acabaram, por algum ou outro motivo, não correspondendo ao que eles esperavam. E eles saíram. E eu, que entrei sem muita expectativa, me apaixonei por essa carreira, de uma forma que nada me tira, assim, eu sou completamente apaixonada. E aí, eu me recordo que o quê? O primeiro concurso que eu prestei era para delegado. Eu reprovei na natação. Então, assim, a carreira de delegado já havia me escolhido muito antes de eu escolher a carreira. Ser delegada. Ser delegada. Então, assim, Deus, às vezes, faz uns propósitos, né? Para mim, é Deus, que a gente não entende. E eu entrei para fazer a Academia de Polícia e aí foi quando já me conquistou mesmo, assim.